Olá pessoal, vamos para mais uma comprinha no shopping e dessa vez foi temperos e um porta-tempero. O porta-tempero é assim, já coloquei alguns temperos, eles vêm com a etiquetinha para colar, tem o suporte também, contém 10 potinhos de 100ml, que é assim, tem dois lados, esse lado de cá, ele é assim, e o de lado de lá é com buraquinho. Agora vamos para os nossos temperos, foram 20 pacotinhos, temos páprica defumada, tempero mineiro, cominho sem pimenta, Edu Guedes, são bem cheirosos todos os temperos, pega marido, os temperos compramos na oferta relâmpago, Ana Maria, chimichurri sem pimenta, creme de cebola, esse aqui eu nunca tinha ouvido falar, caldo de carne, colorau, temos também tempero para feijão, cheiro verde, sal parila com chimichurri, sal parila com chimichurri, brilho frango, alho frito, orégano peruano, louro folhas, caldo de galinha, vieram em 20 gramas, 50 gramas, 15 gramas, 10, 30, cúrcuma, açafrão, e por último, nós temos o lemon pepper, essas foram as comprinhas lá do shopping, b. é